Fala aí galera do Emarcados, beleza? Bom pessoal, dando continuidade aqui nos nossos vídeos sobre a Cubitruck, agora a gente vai fazer um review dessa placa aí. Essa placa foi adquirida em parceria com o pessoal da Loja Mundi, e aí se vocês quiserem interesse em adquirir essa placa, entre no site da Loja Mundi, que é uma loja bem confiável, pessoal bem atencioso, entrega rápida, bem legal. A gente adquiriu junto com a placa um kit que vem um case em acrílico, alguns cabos USB, vem por exemplo esse cabo de conexão SATA, onde você pode colocar um HD externo e conectar ele junto ao seu sistema, bem interessante, não é? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o processador que vem nessa placa, tá? Esse processador, ele é fabricado pela Winner, e o modelo dele é o A20, tá? Ele é um ARM Cortex-A7 Dual-Core de 1 GHz. Além disso, ele vem com uma GPU Mali da ARM também, que você consegue renderizar 2D e 3D no Open Glass 2.0 e 1.1. Além disso, ele tem a unidade de processamento de vídeo de hardware dele, é o SIDAR-X, que você consegue fazer encode e decode de vídeos em diversos padrões, H.264, MPEG-4, RMVB, ou seja, tem um potencial gigantesco dentro desse processador. Além disso, ela vem com 2GB de RAM, 8GB de NAND, então dá para embarcar um sistema operacional aí com bastante aplicativo, né? Ela tem também uma interface de cartão microSD, tá? Vamos falar um pouquinho das interfaces. Ela tem uma interface de rede aqui, Ethernet, que vai até 1 gigabit por segundo, tem saída de áudio óptico e saída de áudio analógico normal aqui pelo conectorzinho P2. Ela tem uma interface USB-OTG, que quer dizer o quê? Que ela pode trabalhar ou como host USB ou device. Ela tem duas interfaces também USB-host. Ela tem aqui um chip Wi-Fi Bluetooth integrados. Conectividade, então, sem limites com essa placa. Ela é alimentada aqui através de uma fonte 5 volts. Você tem também, você pode conectar um display de LCD e LVDS também. Ela tem aqui um conector de expansão com várias interfaces expostas aqui, como o I2C, SPI, UART, I2S. E além disso, tem também aqui uma coisinha bem interessante, que é um LED infravermelho. Ela tem quatro LEDs. Tem um botão de reset, mais dois botõezinhos aqui de uso geral. Então, assim, dá para perceber que é uma placa com um potencial enorme. Uma coisa interessante que vem nela, que a gente não encontra normalmente nessas placas, nessas single board computers, ela vem com uma bateriazinha para alimentar o RTC do processador. Então, se a placa for desenergizada, o legal é que o processador não perde a hora do sistema. Então, quando o sistema for energizado normalmente, novamente você não vai perder a hora do sistema. E ela tem aqui também uma saída VGA e uma saída HDMI em Full HD. Dá para pensar em muita aplicação interessante. Digital Signage é a primeira aplicação direta que a gente pode pensar nela. Mas, diversas outras aplicações aí, a gente consegue derivar utilizando essa placa. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deem um like aí, assinem o nosso canal, compartilhem com seus amigos. Para mais detalhes dessa placa, aqui na descrição do vídeo tem o link lá do Embarcados, onde a gente fez o review dessa placa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu, galera. Até mais.